Olá, alunos! Eu sou a Isa, psicóloga. Olá, eu sou o Valmir, pedagogo, orientador educacional. Nós fazemos parte da equipe multiprofissional da Gerência de Desenvolvimento Socioemocional da Seduc. Estamos aqui hoje no nosso Jornal Socioemocional tratando do tema 5 macrocompetências socioemocionais. A primeira delas é a abertura ao novo. Desenvolver essa aptidão diz respeito sobre a curiosidade de aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Ter uma mente curiosa, investigativa e paixão por aprender. Tratamos sobre temas diversos, explorando novas ideias. O desenvolvimento do interesse artístico possibilita produzir, valorizar e aprender produções artísticas. E ter o desenvolvimento da imaginação criativa nos permite imaginar, criar, pensar um mundo de novas formas. Temos alguns exemplos disso, não é mesmo? É verdade, Isa. Vamos falar um exemplo aqui, bem simples, né? Vamos falar sobre sorvete. A pessoa que, às vezes, é acostumada a tomar só sorvete de morango. E ele, certa vez, teve a oportunidade de provar o sorvete de chocolate. E ele percebeu que o sorvete de chocolate era tão bom ou melhor do que o sorvete de morango. E ele, por que eu não provei antes esse sorvete de chocolate? O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa vida acadêmica, com a nossa vida estudantil? Tem tudo a ver. Ou seja, você ter essa oportunidade de conhecer algo novo, de você ter novas experiências ali, como estudante, como colega de sala de aula. Enfim, faz toda uma diferença essa abertura, realmente de estar tendo novas experiências na sua vida. Você pode também percorrer um novo trajeto. Se você sempre faz o mesmo trajeto para ir para a escola ou trabalho, você pode mudar essa rota. Com isso, você vai provocar novas sinapses, um verdadeiro exercício para o cérebro. Além de liberar dopamina no seu organismo. Todas as vezes que estamos diante de algo novo, nós liberamos uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor responsável por enviar ao nosso corpo a mensagem do nosso cérebro. Ela é o hormônio responsável pela sensação de felicidade e quando liberada, ela provoca a sensação de prazer, satisfação e aumento da motivação. Muito bem, Isa. Nós podemos também trazer outro exemplo aqui, de abertura ao novo, dessa nossa macro competência. Um exemplo simples também, de dentro da sala de aula, a gente sabe que as vezes o estudante gosta de sentar sempre no mesmo lugar. As vezes procura o cantinho ali da sala do lado esquerdo e aí ele passa o ano inteiro estudando ali naquela mesma posição. Ele não tem a visão, ele só tem aquele ângulo de visão na sala de aula, né? Então, é importante que ele converse ali, tenha esse diálogo com o professor, com outro colega, que ele possa também ter sentado em outro lugar dentro da sala de aula, tendo uma outra visão. Isso traz para a nossa vida, para a nossa realidade, o seguinte, que a gente precisa também olhar, ter outros olhares, né? Então, faz toda uma diferença ali para a nossa vida estudantil, para a nossa vida como um todo, né? Pois bem, novas experiências podem significar mudanças na vida das pessoas e exigir delas flexibilidade e desenvolvimento de novas aptidões. Estar aberto às mudanças é o primeiro passo para ter uma nova visão de mundo e uma nova perspectiva. Chegamos agora na nossa segunda macrocompetência, que se chama autogestão. Olha que maravilha! Autogestão, a nossa macrocompetência, que vai fazer toda uma diferença na nossa vida, né? Autogestão está totalmente ligada aí com o foco, a responsabilidade e a organização do seu dia a dia, né? Vamos só citar um exemplo aqui que você estuda pela manhã e você precisa acordar um pouquinho mais cedo para se organizar, porque se você deixar para acordar próximo da hora de você ir para a sua escola, como é que você vai se organizar? Organizar seu material, fazer toda a sua higiene pessoal. Então, assim, ter esse cuidado já ao amanhecer e organizar bem a sua manhã e provavelmente o seu dia será mais produtivo, terá um rendimento muito melhor. Não esqueça de desenvolver o seu projeto de vida e ao fazer isso você deve se atentar às cinco áreas da sua vida. São elas, vida social, amorosa, profissional e financeira. É saudável que você equilibre todas as áreas da sua vida. Temos também algumas dicas de organização, não é mesmo? Nós podemos realizar planos de estudo, mapas mentais e fazer algumas organizações, inclusive algumas coisas mais visuais, que deixam assim um aspecto de visão, de você conseguir estar ali no seu dia a dia e acessando aí essas dicas aí de organização, não é mesmo, Valmir? É verdade, Isa. Tem pessoas que querem fazer a sua organização, o seu planejamento, a sua agenda ali no celular, né? Porém, é importante que você faça o seu cronograma num papel, num quadro, coloca ali num lugar visível para que você tenha ali anotado direitinho o seu plano e aí alguém pode perguntar, por que eu não posso fazer no meu celular que já está sempre comigo? É importante, por quê? Quando você for olhar a sua organização ali no celular, você vai acabar se distraindo com alguma mensagem, você vai acabar entrando nas mídias sociais e vai desfocar aquilo que realmente é necessário para o momento. Então, por isso é importante você ter esse material impresso, colocado no local adequado, que você vai otimizar o seu tempo e melhorar a sua produtividade. Desejamos que você possa traçar os seus objetivos e metas e alcançá-las de maneira satisfatória. Beleza, então chegamos na nossa terceira macro competência socioemocional, é engajamento com os outros. Isa, o que você tem a falar um pouquinho para nós sobre engajamento com os outros? Tenho algumas coisas para falar sobre engajamento com os outros. Nessa macro competência, nós nos encontramos com aptidão social. Você conseguir se comunicar de forma assertiva, com entusiasmo. É muito bom encontrar pessoas entusiasmadas no nosso dia a dia, não é mesmo? Com certeza! É importante termos em mente que ao se relacionar com as pessoas, nós devemos ter responsabilidade afetiva, pois não sabemos com quem estamos interagindo no nosso dia a dia. Estamos tendo muitos casos de depressão e ansiedade, Então, ser educado e gentil pode fazer a diferença no dia a dia e na vida de alguém que talvez esteja passando aí por uma situação difícil. Temos algumas dicas aí, não é mesmo? Para o pessoal, no momento de interagir com as pessoas. Você tem alguma dica, alguma sugestão? Isa, é interessante a gente colocar aqui, tem até um exemplo de trabalho, às vezes o professor faz um trabalho de grupo com a turma, e se percebe que eles querem fazer o trabalho sempre com os mesmos colegas, né? Então, é importante que tenha essa interação com outros colegas da sala de aula, lembrando que cada um tem um dom especial, cada um pode contribuir, e essa interação entre os colegas da sala e de outras, e no intervalo também você tem contato com outras pessoas, que seja realmente esse relacionamento fantástico, que pode contribuir, né? E muito ali no trabalho e no seu crescimento pessoal. Temos aqui nessa aptidão a capacidade de se envolver de forma voluntária. Deixamos aqui a sugestão para vocês participarem de alguma ação social, como voluntariados, temos o trabalho dos doutores da alegria, que é um trabalho muito bacana de voluntariado e de interação, que mostra uma forma muito bacana de interagir com os outros. Ao interagir com as pessoas, é muito importante termos em mente que devemos estabelecer contato visual, Devemos se portar de forma motivada e fazer perguntas. Se tratando de saúde mental, se você sentir vontade de se isolar e perder o interesse social, recomendamos que mesmo sem ter a vontade de interagir, interaja com as pessoas. Não é sábio ficar sozinho ou se isolar, pois somos seres comunitários e precisamos um dos outros. Chegamos agora na nossa quarta macrocompetência. Uma macrocompetência que eu particularmente gosto muito, muito agradável falar dessa macrocompetência e é muito, muito bom encontrarmos pessoas amáveis no nosso dia a dia. Estamos falando de qual macrocompetência, Valmir? Amabilidade, olha que maravilha, amabilidade. Então, assim, quando se fala em amabilidade, nós estamos falando de algo que vai ali permear o ambiente escolar, o ambiente familiar, o ambiente social. Então, está envolvido ali a empatia, o respeito, a confiança. Como é bom você confiar no seu colega, confiar na sua família. Então, isso é importante. E o indivíduo amável apresenta preocupação e harmonia com os outros. Como isso é bacana. Então, isso é importante. Faz a diferença ali no dia a dia, seja no ambiente escolar ou onde você estiver. Então, ter essa preocupação. O ambiente familiar, ele é muito importante para o seu desenvolvimento escolar. Por quê? Se você está bem, se você está... Olha, é importante a gente lembrar isso. Que você vai sair de casa para o seu ambiente escolar. Dê um abraço ali na sua mãe. Diga a ela que você ama, que você quer bem. Dê um abraço no seu pai. Quanto tempo que você não dá um abraço no seu pai? Quanto tempo faz que você não dá um abraço no seu irmão? Diga a ele que ama, que quer bem. Chega também. Chega na escola. Fala para o seu professor, a sua professora. Olha, professora, eu gosto de você. Eu tenho um carinho especial. Ela vai ficar contente, ele vai ficar muito contente. E certamente as coisas vão fluir melhor. A sua aprendizagem vai fluir melhor. Tudo vai fluir melhor na sua vida, se você tem esse carinho especial, o respeito, né? Essa empatia. Então, faz parte, faz um conjunto. É o conjunto da obra que vai levar uma aprendizagem de qualidade ali no ambiente escolar. E o seu relacionamento social de uma forma geral. Falando de amabilidade, nós pensamos num comportamento cooperativo. Uma pessoa não egoísta e que tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Valmir tem uma experiência aí para contar para nós no enfrentamento de uma situação de violência onde a amabilidade foi utilizada. É verdade, Isa. No ambiente escolar, né? A aluna, não vou citar nomes aqui, mas assim, o colega acabou provocando ela. A questão do bullying, né? Acabou provocando uma vez, duas vezes. Ela foi se irritando e... Ela não comentou com o professor sobre isso, que é importante, né? A gente traz aqui. É importante que você, se você sentir, não está gostando de uma situação, você comunica o professor, comunica a nossa equipe multiprofissional que está ali na escola. Mas essa menina não comunicou o professor e nem a equipe. Então, o que acontece? Ela foi se irritando sozinha, foi guardando aquilo com ela. E o colega procurava provocar sempre em momentos em que o professor não estava por perto. Então, em certo momento, eles estavam ali na biblioteca e ela perdeu a paciência, né? Ele acabou provocando ela, chegou ao limite. Então, ela acabou empurrando ele e ele acabou batendo a cabeça ali na quina da parede, acabou perfurando a cabeça do colega. E aí, causou uma situação bem delicada, né? Porque aí você, de um conflito que deveria ter sido resolvido, não foi resolvido. E aí acabou virando um conflito familiar, porque os familiares chegaram na defesa do aluno que foi machucado, do estudante que foi machucado. Porém, não sabia, ninguém sabia do histórico do porquê aquilo aconteceu, né? E com muito carinho, com muito respeito, ouvindo primeiro as pessoas que chegou, a família do garoto que foi machucado, chegou muito nervosa e zangado. Realmente, a gente não tirou a razão, deixou eles colocarem toda a situação. E com muito cuidado, com muito amor, a gente foi conduzindo a situação e eles acabaram entendendo a realidade, o que aconteceu, levou essa situação. Porém, é algo que a gente precisa ser trabalhado para que isso não aconteça. Se você não tiver o equilíbrio, o controle para atender, para ouvir, deixar as pessoas que estão ali com sentimento de raiva, um sentimento de vingança, deixar ele falar, aí depois você entra e conduz a situação com muita amabilidade, com carinho, com respeito. E aí a gente acabou contornando essa situação e resolvendo ali aquele conflito. Porém, é necessário, meu caro estudante, que você tenha esse cuidado com o seu colega. Mas se você se sentir ali que está sofrendo bullying, procura a nossa equipe muito profissional. Nós temos ali, tem o psicólogo, tem o assistente social, tem o nosso orientador educacional que está ali na escola, para te atender, para realmente estar cuidando e estar evitando conflitos maiores. Nós sabemos que onde tem pessoas, tem conflito. Mas nós precisamos saber lidar e conduzir e resolver da melhor forma possível. Por isso, a gente conta com o apoio, com a contribuição de vocês, estudantes, e dos professores também, estar interagindo aí com toda a nossa equipe, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível esses conflitos dentro da escola. Cuidado com o ego. Onde tem ego, não tem espaço para a alma. Você é único, não se entregue a situações de competição em todos os ambientes. E chegamos à nossa última macrocompetência socioemocional, resiliência emocional. Isa, o que você tem a dizer para nós sobre resiliência emocional? Estamos falando de uma macrocompetência muito desafiadora. Ela trata de tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Ela está relacionada com a capacidade de lidarmos com a própria emoção, demonstrando equilíbrio e controle sobre as nossas reações emocionais. Podemos sentir emoções como raiva, insegurança e ansiedade. Isa, e você como psicóloga, né? Qual a dica que você passaria para os nossos estudantes, para os nossos professores, para a equipe como um todo, a equipe escolar, a unidade escolar? O que você traz para nós de dicas importantes para poder conduzir esses momentos de raiva, de insegurança, de tristeza? Assim, desses sentimentos aí, como fazer para manter essa resiliência emocional? Quando falamos de emoção, é importante termos em mente que precisamos encontrar um ambiente seguro onde a gente possa expressar as nossas emoções. Muitas vezes, tendemos a pensar que reprimir as nossas emoções ou racionalizar as nossas emoções, nós estaríamos nos ajudando. Mas isso de nada adianta, porque quando falamos de emoções, Valmir, nós estamos falando de um campo irracional e inconsciente, a qual não temos domínio e não temos controle. Temos controle da nossa mente consciente, do nosso irracional e consciente, pouco temos controle. Então, precisamos encontrar o ambiente seguro onde possamos expressar e aprender a lidar com as nossas emoções. E procurar ajuda, né, Isa? Precisando, a pessoa precisa procurar ajuda, né, ou da equipe escolar, enfim, precisa estar ali aberto a realmente procurar ajuda. Se está assistindo alguma dificuldade, alguma situação, nós temos ali toda a nossa equipe, toda preparada para realmente atender e ajudar nessas situações de dificuldades. Emoções não expressadas ou a má gestão das emoções pode causar sintomas psicossomáticos, crise de ansiedade, acidentes, agressividade e até violência. Muito bem, Isa. E assim nós chegamos ao final do nosso trabalho, da apresentação, das nossas cinco macro competências socioemocionais e desejamos aí um ótimo ano letivo para todos os nossos estudantes, que vocês possam ter esse cuidado já agora, desde o primeiro dia de aula, para que você possa fechar o seu bimestre com sucesso, sem preocupações, no sentido de, ah, não consegui atingir isso ou aquilo, a gente sabe que às vezes você tem dificuldade na disciplina ou outra, mas use as nossas macro competências para você superar as dificuldades e finalizar o seu bimestre bem e assim chegar ao final do ano vitorioso, satisfeito, alegre e realmente conseguindo o seu objetivo, que é chegar em sucesso no final do ano. É isso, Isa? Nós acreditamos que você, estudante, é capaz de enfrentar as adversidades da vida com resiliência e de forma amável. Na vida vai haver dores e batalhas. Escolha a sua batalha e seja um vencedor. Legenda Adriana Zanotto